Respire fundo, acalme sua mente. Respire fundo, acalme seu coração, se concentre na sua respiração, respeite a sua respiração, e então, a partir e através da sua respiração, se conecte à força do grande Criador. A força da grande energia, o grande espírito, Tupã, Alá, Jeová, Krishna, Buda, Olorum, Deus, Pai. Pai, Vós que sois o movimento do mundo, Vós que sois o movimento da criação, movimenta nossos pensamentos em direção à autorresponsabilidade. Movimenta nossas ações em direção ao reconhecimento da necessidade de transformação dos velhos hábitos em novas ações rumo à evolução física, mental, emocional e espiritual. Neste momento, amado Pai, nós nos tornamos conscientes que a contaminação do ar se inicia na poluição dos nossos próprios pensamentos. A contaminação do ar se inicia quando o pensamento e a emoção não estão em harmonia dentro de nós. E por isso, Pai, nós te pedimos perdão. Aqui e agora, nós sentimos que a força da Tua luz branca e resplandecente nos invade e nossa respiração se torna a manifestação do Teu amor. A nossa respiração se torna a manifestação do Teu equilíbrio. A nossa respiração se torna a manifestação da Tua harmonia. A nossa respiração se torna a manifestação da Tua perfeição. Nossa respiração se torna a manifestação da Tua paz. Pai, neste momento, nós sentimos e vemos que uma chuva começa a se formar. Uma chuva branda e brilhante. Uma chuva de cristais reluzentes que limpa toda a contaminação criada pela insensatez dos homens. Pai, espalha pelo céu, no mundo todo, essa egrégora de energia. Pai, espalha pelo céu nossa intenção verdadeira e amorosa. Pai, expanda essa chuva de cristais para todo o planeta para que todos nós possamos compreender que só sendo um contigo, nós seremos a representação verdadeira da fé. A realidade mora no intervalo entre duas respirações. Então, neste momento, eu escolho viver no presente, me conectando com a luz do amor e criando condições para pequenos e grandes milagres diários. Neste momento, eu escolho viver no presente, me conectando com a luz do amor e criando condições para pequenos e grandes milagres diários. Neste momento, eu escolho viver no presente, me conectando com a luz do amor e criando condições para pequenos e grandes milagres diários. Eu confio no poder do amor. Eu confio nos meus instintos. Eu confio nos meus ancestrais. Eu confio no fluxo da vida. Eu confio em mim, no meu eu superior e no tempo divino. Eu confio em ti, meu Pai. Que todos os seres sejam felizes e que todos os nossos pensamentos, palavras e atos contribuam para a saúde e felicidade de todos os seres deste mundo e dos mundos de todo o universo. que se faça que se cumpra e que se manifeste. Eu confio em mim, 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 eu confio em mim